Com as férias escolares e as crianças menores por mais tempo em casa, uma atenção especial é demandada, já que acidentes domésticos podem acontecer em pequenos momentos de distração. Piscinas e brincadeiras com água também requerem cautela. E um levantamento aponta que ocorrências de crianças engolindo corpos estranhos estão entre as três mais frequentes em Minas, ficando atrás apenas das quedas de própria altura e dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. O gerente médico do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência para atendimento a queimados, outra ocorrência muito registrada, Rodrigo Muzi, alerta para alguns cuidados que devem ser tomados pelos pais. As férias escolares, criança em casa, cheia de energia para gastar, a primeira recomendação que a gente dá é ter que tomar mais cuidado com a criança, ficar de olho na criança o tempo todo, ter alguma coisa, se tiver um parquinho, um play no prédio, dizer criança para o play, que normalmente é mais seguro. E dentro de casa, tomar muito cuidado com o ambiente que a criança fica. Tentar deixar as coisas de vidro protegidas, fora do alcance das crianças, se for estar perto, pelo menos você está sempre olhando, alguém está sempre olhando a criança. Evitar que a criança tenha acesso à cozinha, cozinha cheia de utensílios perigosos, faca, fogo, às vezes você está esquentando uma água, a criança quer puxar aquilo ali, não sabe o que é, puxa, se queima. Tomadas, tomar cuidado para tampar todas as tomadas, para evitar acidente com eletricidade. E o mais importante é tomar cuidado com a criança, ficar de olho nela, ingestão de alimentos, beber bastante água, obviamente, hidratar, porque a criança pode se desidratar. Se for num ambiente que tem piscina, banheira, hidromassagem ou furô, banheira mesmo dessas piscininhas de plástico, de criança, qualquer coisa desse tipo, o tempo todo, com atenção na criança. Criança pequena, principalmente que não tem segurança para nadar, às vezes a criança já tem algum costume, já sabe nadar mesmo, é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem que ter atenção. Mas a criança pequena que não sabe nadar, boia o tempo todo, sempre alguém próximo, olhando essa criança. A principal forma de evitar acidentes domésticos, ou em qualquer outro ambiente com criança, é estar atento à criança, e evitar que ela chegue próxima do perigo. Obrigado. Obrigado.